Robson Musselin lembra da época do clube com carinho, dos compromissos de família aos fins de semana, recordações que muita gente se identifica. O passatempo daquele período, dá para se dizer que era o único. No interior era futebol, na época não existia rede social, muita família nem televisão não tinha na época. Então era futebol. Chegar até o campo era um desafio. Caminhão, a gente ia de caminhão, lembro assim, eu era criança na época, a gente domingo almoçou correr para a igreja, embarcar no caminhão e jogar futebol. Então era chuva, se era chuva era com chuva, se era frio era frio, se era poeira era no pó e a gente ia. Enchia um caminhão assim que ia lotado, sabe? Já não é mais assim, mas para aquele período... Era sagrado que no domingo a gente ia sair jogar futebol, né? Era um compromisso já de todo mundo, sabe? E essas coisas vão passando e cada um toma seu rumo, muita gente foi embora. Para recordar tudo isso, um encontro está agendado para este fim de semana no município de Bom Sucesso do Sul, na comunidade Sagrada Família. Robson disse que tem gente vindo de outros estados, a exemplo de Sorriso Mato Grosso e de vários municípios do Paraná. Para sábado está programada uma missa às 18 horas e domingo o grupo vai fazer de caminhão o percurso do interior até o campo do centro do município. Volta para o almoço e à tarde segue a resenha. O grupo vai relembrar histórias como esta. 88, 89 e 90. A Bom Sucesso ainda era distrito de Pato Branco. A gente disputou três anos o campeonato futsal, que era o Inter Capelas, que ainda existe em Pato Branco. A gente ficou campeão três anos aí no campeonato de Pato Branco. Em três campeonatos foi perdido dois jogos, empatado dois e o restante foi todos ganhos, todos os partidos ganhos, assim foi três, foi tricampeão. Em 99 a gente ganhou o campeonato de Suíço, uma taça regional de Suíço. Em 95, 96, 97 a gente foi vice-campeão do Municipal de Futebol de Campo. Amigos, muitos não se veem há mais de 30 anos. Eles que jogavam no Esporte Clube Sombra Verde vão celebrar mais de 50 anos de fundação. Sagrada Família O Oceano Sempre Sagrada Já Consagrada E muita alegria E muita alegria É muita alegria Obrigado.